Oi, eu sou Edu Felistock, diretor da trilogia da vida real. Os três filmes Toro, Hector e Insubordinados, que depois de exibidos nos festivais, nos cinemas, na TV, agora estão à disposição de qualquer pessoa, a hora que quiser, no horário que quiser, nas plataformas de streamers. É só conferir aí quais são as plataformas, clicar e sair assistindo. Muito obrigado e boa sessão! Obrigado!